É apenas o segundo dia de janeiro de 2023 que nós já temos uma grande notícia para contar. Se você quer saber do que se trata, fica até o final desse vídeo para você descobrir. Depois de anunciar a sua ida para Jundiaí, São Paulo, onde abriu a sua primeira academia fora de Manaus, Melke Galvão decidiu adotar novas mudanças para esta temporada. Melke Galvão não faz mais parte do time da Fight Sports. As primeiras informações são da Flow Grappling. Em entrevista ao site americano, Melke Galvão explicou e comentou as razões que o fizeram ter a decisão de seguir sozinho com seu próprio nome. Além de pregar muito respeito e gratidão ao time de Roberto Ciborgue, desde que decidiram unir forças. Decidimos que a partir de agora vamos caminhar sozinhos. Teremos gratos por tudo que a Fight Sports fez por nós, mas não fazemos mais parte do time. É a primeira vez em mais de 10 anos que nosso projeto decide não se juntar a uma equipe grande para ter recursos financeiros. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, Melke também explicou como a escola de Jundiaí vai trabalhar e ajudar a manter o seu projeto principal em Manaus. O projeto que deu origem a tudo que eles estão vivendo hoje. Abre aspas. Com a decisão de sair da Fight Sports e de seguir um caminho sozinho, nós precisamos gerar renda para que Manaus não feche as portas. A ideia é que Manaus seja responsável por revelar vários talentos e que a escola de Jundiaí possa ser um passo importante na profissionalização dos meninos. Nosso próximo objetivo é fazer a escola de Jundiaí se tornar uma das maiores escolas do mundo dentro do Brasil. E depois disso, abrir uma escola Melke Galvão nos Estados Unidos. Já estamos conversando com possíveis investidores e acredito que em um ano já estaremos abrindo nossa primeira escola fora do Brasil. Projetou Melke Galvão. Melke Galvão tem uma história dentro do esporte e é o responsável por criar alguns dos principais nomes do Jiu Jitsu desta geração. Seu filho, Mika Galvão, aos 18 anos foi campeão mundial pela IBJJF. Vale ressaltar que ele foi o mais jovem a se tornar campeão mundial na faixa preta. Antes de Mika Galvão, Melke já tinha feito seu primeiro campeão mundial em 2021, com a vitória de Fabrício Andrei sobre Jamil Hill Taylor na final dos pesos Pena. Melke também fez um campeão do ADCC. Trata-se de Diogo Reis, campeão até 66 quilos do maior torneio de grappling do mundo. E não para por aí. O time de Melke Galvão tem diversas estrelas em ascensão. Trata-se de Brenda Larissa, atual campeã brasileira na faixa preta, Luiz Paulo, Nathanael Jackson e diversos outros jovens que estão começando a surgir. Fica de olho. E você? O que achou dessa decisão de Melke Galvão seguir sozinho sem uma bandeira de um time grande? Quero saber o que você pensa. Deixe aqui nos comentários. E ó, lembre-se, se inscreva no canal, ative o soninho e compartilhe com os amigos. E ó, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos.